E a gente, em fazendo isso, servindo a vida, e praticando a obediência do mandamento do amor, que é vida, a gente demonstra que ama a Deus sobre todas as coisas, no dia a dia, na simplicidade, das escolhas do cotidiano. Às vezes eu fico diante de coisas que me beneficiam a mim, mas fazem mal a outras pessoas. Você sabia disso? Tem muita gente que me oferece coisas que são, se eu olhar só para o meu umbigo, eu aceitaria. Mas vai fazer mal a outros, ou vai faltar para outros se eu receber aquilo. Aí eu digo, olha, muito obrigado, interprete como se eu tivesse recebido essa minha gratidão, mas vamos deixar isso, porque se eu receber isso, eu não estou amando os outros à altura da necessidade deles. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas é feito de pequenas escolhas todo dia. Não é só como a escolha de Abraão em relação a Isaac. Agora eu sei que tu temes a Deus porque tu me entregaste teu único filho. Não precisa ter essa dramaticidade. Eu tenho a chance de, milhares de vezes por dia, demonstrar o que eu amo, o que eu escolho e o que eu quero. Eu amo a Deus quando eu escolho aquilo que tem valor diante de Deus. E eu não amo a Deus quando eu dou prioridade àquilo que Deus não dá valor. Então é só eu entender a escala de significados do Evangelho e fazer isso com alegria espontânea, que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus.